As manchetes dos jornais anunciam a novidade. Uma revolução está a caminho. E ela não será travada num campo de batalha militar, com tanques e aviões disparando tiros, mas dentro da sua casa, do seu carro, da sua escola e do seu trabalho. Chama-se 5G. Você já deve ter lido por alto. A empolgação é compreensível. O 5G é uma tecnologia capaz de gerar uma velocidade de download 10 vezes maior do que o da nossa rede atual. Em termos práticos, isso significa dizer que uma tarefa que hoje toma em torno de 20 segundos no 4G, como baixar uma playlist no Spotify, pode levar apenas 2 no 5G. Rápido, não? Mas não pense que esse é o verdadeiro valor dessa evolução. O que torna o 5G excepcional, o que empolga, não é exatamente a sua velocidade, mas o seu impacto sem precedente na latência, ou seja, a qualidade dessa velocidade, a quantidade de tempo que leva para um pacote de dados ir de um ponto para outro. O que o 5G faz incrivelmente bem é reduzir esse tempo para menos de 2 milissegundos. É aqui que mora a revolução. O 5G não é apenas uma tecnologia que melhorará a nossa experiência ao assistir vídeos no YouTube. É também a estrada que pavimentará o controle remoto em tempo real de máquinas pesadas e sofisticadas. Nós estamos falando de uma transformação inimaginável na área da robótica, da direção autônoma às cirurgias médicas remotas. E também de internet das coisas. São cidades inteligentes, escolas inteligentes, casas inteligentes, veículos inteligentes, com bilhões de dispositivos conectados. E o melhor, as coisas conectadas não dependerão necessariamente dos nossos dedos e das nossas vozes. Elas perceberão o ambiente ou sistema em que estão inseridas, trocarão dados entre si e com a própria internet e tomarão decisões automaticamente, de acordo com suas programações. As possibilidades são inesgotáveis. O 5G suporta até um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Impressionantes mil vezes mais do que os limites atuais. São cidades inteiramente conectadas da coleta de lixo à segurança pública. Ruas, edifícios e serviços públicos controlados por câmeras, drones, robôs, sensores e aplicativos. Alterando completamente a forma como vivemos. Tudo isso mudará para sempre as redes sociais. Basta olhar para o passado para ter uma noção. O lançamento do 4G, há pouco mais de uma década, deu origem a plataformas como o Instagram e o Snapchat e ajudou a impulsionar as redes sociais já existentes a novos patamares. Foi só depois que o 4G chegou ao mercado, por exemplo, que o YouTube permitiu a publicação de vídeos em alta resolução. Esse será um efeito imediato do 5G. Nós assistiremos a muito mais vídeos nas redes sociais e em resoluções maiores. Outra consequência é que estaremos inteiramente familiarizados a tecnologias imersivas, como a realidade virtual e a realidade aumentada, que, por sua vez, transformarão o comércio online, permitindo que as marcas sejam capazes de alcançar clientes remotos de forma mais eficaz, reduzam suas taxas de devolução de produto e, por fim, aumentem a conversão de compra. E não são apenas computadores, smartphones e TVs inteligentes que se conectarão à internet das coisas graças ao 5G. Uma ampla gama de produtos também poderá fazê-lo, de escovas de dente às geladeiras. Vamos focar neste último exemplo. Se você possui uma geladeira inteligente, ela poderá perfeitamente usar seus dados de consumo para enviar uma notificação em sua rede social favorita e avisá-lo de que alguma coisa está em falta, junto com um anúncio para compra. Dependendo da sua relação com o aplicativo, você poderá sequer prestar atenção a esse processo acontecendo em tempo real, simplesmente permitindo maior autonomia de decisão à sua geladeira. Finalmente, o 5G levará a uma evolução na maneira como interagimos online, que é tão difícil de imaginar quanto a própria rede social era há 20 anos. Não é possível prever exatamente como isso acontecerá, mas o 5G fornecerá versões em alta resolução de você e das pessoas com as quais você deseja interagir. E tudo isso aumentará a imersão em suas redes sociais. Parece uma revolução. E é. O 5G mudará o planeta para sempre, de uma forma que o 3G e o 4G não conseguiram. A internet será dividida em antes e depois desse acontecimento. E a partir dele, a maneira como você se relacionará com o mundo será completamente diferente. As redes sociais, você pode apostar, nunca mais serão as mesmas.